O Janayne, nisso tudo que você fala, né, do seu trabalho musical que você faz de preservação e de natureza, tudo isso, tem a ver essa relação de você hoje em dia também, ser um visual mais natural? Sem dúvida. Acho que se você usar maquiagem, tudo bem, mas mais importante ainda é ter certeza de que a Karen por baixo está bem cuidada, utilizo muito óleo de coco, faço muita hidratação, esse tipo de coisa. Eu uso maquiagem, tenho que viajar bastante, mas eu já estou sem utilizar maquiagem já há um pouco mais de um ano, mesmo quando eu estou no palco, eu tento utilizar óleos essenciais na pele, para ter certeza de que minha pele tem uma aparência um pouquinho melhor. Obviamente, não consegui evitar hoje, porque vou estar com a câmera e tudo, mas se você tomar bastante água, cuidar da pele, você não tem que utilizar maquiagem. Eu sei, eu entendo que as pessoas querem aparecer muito elegantes, mas é muito importante ser saudável, estar saudável. Você pode achar que você parece mais saudável com a maquiagem, mas na verdade, você está tampando seus poros, utiliza todos os dias, não limpa a pele direito, você acorda de manhã, vai lá e come um monte de coisa. Então, na verdade, você está fazendo um investimento muito sério na sua vida, é melhor cuidar da pele, em primeiro lugar, mesmo que você utilizar para... O que ela falou tem tudo a ver, tem a ver com o que a Elora falou também, quer dizer, teve um período da sua vida que você estava enfrentando mil problemas ligados a distúrbios alimentares, que não ia haver maquiagem que resolvesse, que hoje você é mais saudável, com certeza você consegue rir disso, você consegue tirar, né, diversão das poses e tudo mais, continuar linda, o que é ótimo, né? Então, está tudo ali funcionando, porque você começou a cuidar mais também do seu aspecto dessa... E acho muito importante que ela falou sobre hidratar a pele e tal, porque quando eu comecei a hidratar mais a minha pele, meu rosto e tal, eu realmente passei a me sentir mais confortável sem maquiagem, sabe? Como é importante cuidar de verdade... Deixa eu perguntar para a Janayne se isso é uma coisa muito brasileira, Janayne, ou se você identifica nas mães jamaicanas algo do que você está vendo aqui também? Eu acho que essas coisas são definitivamente da Jamaica também, acho que todo mundo passa por isso, acho que é importante às vezes que os pais prestem atenção, eu não sou mais tão jovem assim, eu me lembro que meus pais me davam muita liberdade, mas eu sou filha de pastor, né, cresci numa igreja de uma forma muito rígida, Então, quando eu saí para o mundo, eu falei, o quê que é isso? O povo é maluco! Os meus pais eram protetores, mas eu não me dava conta, sabe? Às vezes, acho que nós não nos damos conta de quantas coisas são sérias até que elas acontecem, aí eu paro e penso, aí até que eu estou satisfeita que a minha mãe me parou, me fez fazer isso ou aquilo. É importante ter um equilíbrio da liberdade, mas é importante respeitar os limites e saber que é para o nosso país. Com certeza! Eu queria que você falasse das apresentações, sua primeira vez no Brasil, por onde você vai estar aqui? Definitivamente, é minha primeira vez na América Latina. Eu vou para São Paulo no dia 6 e eu volto para o Rio aqui com o Digital Jax no dia 7. Vocês podem dar uma olhadinha no meu website e ver os detalhes. Eu sei que vocês aqui do Brasil são muito bons de Spotify, mídia social, então dê uma olhadinha lá. A gente vai ouvir, a gente vai encerrar com você o programa. A gente vai ouvir, 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 a gente vai ouvir A CIDADE NO BRASIL